Chantal Verdeiro enxerga sinal sobre gravidez no banho. Mayara revela divórcio energético. Fãs de reality tentam invadir emissora na Argentina. Olá, meus amores! O Na Cama com Fofoca está no ar, em clima de despedida. Vamos sentir falta das fofocas diárias dessa cama, não é, amiga? Ah, é demais. Nunca fiquei tão atualizada do mundo dos famosos. E eu acho que o nosso convidado de hoje deve ser bem atualizado sobre as fofocas também. Conta pra gente, Gil Domingo! Eu sei sim, que eu saí na coberta. Eu gostei. Eu quero saber, você prefere ouvir ou repassar uma fofoca? Ou ser a fofoca também? Eu adoro ouvir e de vez em quando não vou mentir também, que eu dou uma passadinha, né? Ser a fofoca nunca, problemático. Ser a fofoca é difícil. É bom receber e passar. Eu gosto de comentar também, tá bom? Comentaristas, né? É, uma coisa assim, meio Big Brother. Chantal Verdelho enxerga sinal em box de banheiro e pede opiniões dos seguidores. Segundo a influenciadora, após o parto do terceiro filho, ela começou a refletir se deveria deixar o marido, Matheus Verdelho, fazer uma vasectomia. Ela contou que pediu um sinal sobre a decisão e quando olhou para o box, viu desenhos que lembravam espermatozóides. E aí? Acharam que parecia? É, veio um sinal ali, né? Cada um tem o sinal que quer. Não, é, cada um tem o sinal que quer. E a sequência pode dizer que não é o sinal. Aí daí, às vezes, a gente já quer fazer uma coisa e só espera... É o viés de confirmação. É, não me pula que eu já tô na beira tentando não fazer besteira. Você acredita em sinais, assim, ao longo do dia a dia? Eu acredito muito, eu acredito muito em sinais, mas eu também acredito no viés de confirmação. Quando você quer muito uma coisa, as coisas vão confirmar aquilo que você quer. Mas, eu já vivi esses sinais, que eu olhava assim o dia inteiro, significando uma coisa. No final do dia, acontecia aquilo que parecia que era um quebra-cabeça que se encaixava. Então, eu não posso questionar do sinal que ela recebeu. Não, e que venha mais um bebê, né, entendeu? E que venha mais um, mais dois, e abra uma creche com o time de futebol, né? Porque volta a ter sua vida e ser feliz. Estar feliz com vários bebês, vamos de vários bebês. Cata os seus sinais. Uma era da dupla com Maraíza revela a prática de divórcio energético. Toda praga ruim que ficou vai sair agora. Todos os pactos que fizeram comigo vão sair. Depois que a gente faz, dá uma leveza. Eu aconselho todo mundo a fazer, inclusive meus ex, comentou ela. Tem pessoas que não se desligam energeticamente de você. E você não consegue evoluir. Já ouviram falar nisso? Divórcio energético é novidade. Eu conheço como descarrego. Bom, e tal, descarrego. Mas ela tá certa. Se liberta. Se livra. A gente tá de renovação, né, cara? A gente tá com um clima de renovação. Só fica a coisa boa. Só fica a coisa boa. Te apoio. Nós apoiamos, tem que fazer mesmo. Tudo que vier pro bem, que mal tem. Então, vai embora. Vai, que é banho, é energético. É sal grosso, é labareda de fogo, é olho de boi, é banho de folhas. Como é o nome daquele negócio que bate? Arruda? É, bate na arruda, por não ser esse. É isso, eu tava lá. Pedro Scooby saiu em defesa da esposa Cintia Decker. Isso. Após o modelo, recebei críticas pelo tamanho dos seus lábios. Foi uma das coisas que me apaixonei por ela. Beijo lindo, gostoso. A internet virou uma arma na mão de pessoas frustradas e invejosas, disse o atleta. Um pouco antes, Cintia já havia comentado que não fez preenchimento e que sua boca é toda natural, bonita pra caramba. Gente, muita gente fala que eu fiz, mas eu não fiz. Eu tenho culpa? Meus lábios são carnudos? Ah, gente. É sério, vocês estão com tanto tempo na vida de vocês que estão olhando pra tamanho da boca dos outros. Que aí você vai procurar um emprego, dar um currículo, um CLT. Qual é o problema? As pessoas também querem tanto uma confirmação do, ah, se você fez, você tem que falar que fez e dizer quantos e-mails colocou. Não. Pra quê? Porque se a gente fala, critica. Se não fala, critica. Se aparece com a boca coisada, critica. E se aparece com a boquinha murcha, critica também. Vocês precisam decidir o que é que vocês querem. Joga um ajo, né? Quem te critica paga as tuas contas. Não. Não paga. E é isso. Eu adoro aquele vídeo de critica, 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 critica. O Caio na sua edição. Se eu faço, tá errado. Se eu não faço, tá errado. Tá tudo errado. Porra, meu Deus. Inclusive, agora. Agora tá errado. Agora tá errado. Ah, vamos caçar um. Deixa a mulher com a boca gostosa dele. Beijo gostosa dela. Ela maravilhosa. Linda. A sua família é maravilhosa. Um beijo, Luana. Eu tenho um negócio com a Luana que não sei qual. MC Daniel comenta com um emoji em post que falava sobre Melma e a sua ex. Na publicação, uma pessoa falava sobre Melma e ainda curti coisas do ex e pedia pra ela fingir que ele não existe e ser feliz com o namorado atual. Em seguida, internautas apontaram que o cantor estava fazendo o mesmo, já que ele também comentou em algo sobre ela com o emoji, né? Ai, gente. Deixa eu pegar o de comentar. Não já sei se separaram, minha gente. Por que ficar caçando? Ai, gente, desculpa. Isso não tem nada a ver. Mas assim, ó. Vai, vai. Vai virar amor. Vai viver dois anos. Dois anos. Um, um, um. Vai viver. Vão viver. Melma e a viver. MC Daniel, viver também. Todo mundo viver. Se todo mundo viver a própria vida, essas coisas não estariam acontecendo. É porque fica, ai, tá falando de mim, eu vou falar também. Ai, tá falando de mim, eu vou falar também. Ai, tá falando de mim, eu vou falar também. É isso aí, tá coisa de internet, né, cara? Como a gente falou antes, né? Tá com tempo livre, como você estava falando em relação à Cíntia. As pessoas estão com tempo livre, abre o telefone. O que eu vou aprontar hoje? Ai, vamos dar um emoji. Não, MC Daniel, ó. Uma performance melhor, né? Em vez de estar caçando problema na internet. Que tal? Ih, ih, eu hein. Virginia, compartilha comentários sobre homens que reclamam que mulher tem estrias e celulitos. Ressaltando que nada é mais feio do que o saco deles. Uma dessas, logo cedo, escreveu a influenciadora. Estou com você, Virginia. Mas é assim, de calma. É. Não é mais feio tudo. Vai, deve pegar. Não, gente, olha, na minha opinião, o saco não é feio, não, gente. Calma também. Olha o bicho do saco. Os bichinhos, é, ele é bonitinho, tem sua funçãozinha. Tudo é bonito, o corpo humano é bonito. Pra minha opinião, o cara que olha pra uma estria, ele não tem um bom desempenho. Não, já começa por aí. Porque se você tá parando pra olhar, você não tá se concentrando no que você tá fazendo aqui. Então, a gente tá vendo aí. Já temos aí, durante a buro, os meninos que reparam nas meninas, eles não têm conta. Pronto, é a gente fecha com esse comentário. Eliminação de participantes no Gran Hermano gera revolta na Argentina. Uma das participantes mais controversas da edição, Fúria, foi eliminada do reality com mais de 60% dos votos e fãs ameaçaram até mesmo invadir a emissora. Na saída, a eliminada precisou ser escoltada por seguranças, enquanto uma confusão acontecia ao lado de fora. Fúria foi eliminada após seis meses confiandada. Pra quem não sabe, a versão hermana do Big Brother tá no ar desde dezembro e só acaba em junho. Você ia pra esse Big Brother? Eu ia não, não vou me interromper, né? Esse enorme. Me desculpa, foi eu ficar seis meses e sair, não ia não. Eu não ia, minha gente, eu não ia, minha gente. Eu não ia. Amigo, mas oito meses de programa é muita coisa. A pessoa não faz família, né? Larga tudo assim, vai viver isso, né? Mas também o aluguel deve estar uma fortuna, né? Oito meses de aluguel com o Big Brother. Mas como tu não pagando, se tiver família? Não, a pessoa deixa tudo. Mas e a família que mora na casa? Acho que cada um que trabalha pra pagar as suas próprias escolas. Ah, e esses foram os babados de hoje. E esse foi o Na Cama com Fofoca, a nossa última edição. Ai, meus amores. Gostaram do nosso spin-off da Cama com Pitanda. Nós amamos, então vamos compartilhar tantos bafões, tantos momentos incríveis com vocês. Deixem muitas curtidas e muitos comentários aqui pra gente. Obrigado por tudo, meus amores. Beijo, 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 beijo. Beijo! Tchau! Ai, muito bom fazer esse rapaz.